O que faltou do time? Faltou competência do time? Porque a Portuguesa não veio para gravar. Faltou competência do time para ganhar esse jogo? Fala, meu tio. Eu acho que quando falta competência, quando você não tenta, quando você não está nem aí para a partida. Eu acho que o nosso time tentou, nosso time lutou. A Portuguesa foi dois dias e quatro no decorrer do jogo e se tornou uma coisa bastante difícil para a gente poder furar ali. Eu acredito a ver se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, de repente a gente conseguiria ser capitado. Malandro, com três atacantes, o Bódemar tirou os laterais, deu um ânimo na equipe. O Bódemar sabe, com dois jogadores a menos, o desfecho da noite aqui seria vividório para a gente que fica ali fora. Para vocês, passou por algum momento pela situação do jogo, sai do campo com empate, com uma derrota, a Vitora esteve tão perto e ao mesmo tempo como está. Não, de forma nenhuma, acho que as nossas atitudes dentro de campo foram mostradas a nossa vontade de vencer o jogo, como a gente acreditava em vencer o jogo. Mas já acontece, tem noites que a bola não entra, tem noites que a gente não tem sorte para fazer o jogo. Eu acho que foi o que aconteceu conosco hoje. Primeiro tempo, a defesa do Nauta acabou batendo cabeça em alguns lances. Qual é a conversa que vocês tiveram no intervalo do jogo para isso também? Não acho que batemos de cabeça não. É uma questão de você esperar pelo seu companheiro. Às vezes parece que ainda vem do jogo que a gente está desentrosado, eu estou de repente de novo na conversa, mas a gente tem essa conversa mesmo de deixar o outro chegar e roubar a bola para que a gente não faça falta. Vamos lá. A falta de sorte não está bem juntinha com a falta de competência? Porque você jogar contra uma equipe com dois jogadores a menos, se girar a bola ela vai sobrar para alguém. E vocês no segundo tempo vieram chutar a primeira bola aos 22 minutos do segundo tempo. Você não acha que também faltou competência em vocês, afora a falta de sorte? Não, acho que não. Eu acho que a falta de sorte, ela vem dentro de uma bola um pouco mais de capricho e tudo, mas falta de competência, como eu falei, quando você não tenta fazer o certo. Nós tentamos fazer o certo, eu atribuo esse empate muito mais, a competência que teve a portuguesa hoje de inteligência de jogo para poder fazer 2x4 ali e se fechar para a gente. O Série B não dá espaço nem tempo. Sexta, sábado foi a ponte, hoje foi a portuguesa e sexta agora já tem o Goiás. Se vocês arrancarem a vitória lá em Goiás, não adianta fazer isso. Essa fica de pontos hoje aqui, né? Eu acho que essa vez é um vetorão de jogos não traidores e jogos difíceis. Eu acho que a gente está focado, está bastante consciente de eu poder chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir aceitar a vitória. O Mauro falou-se aí em falta de competência, de sorte, mas ansiedade por estar com dois homens a mais, aliás, a portuguesa sacam dois homens a menos e a necessidade da vitória, isso trouxe uma ansiedade e isso também atrapalhou o Náuzio não ter sucesso na conclusão, nas conclusões em Goiás. Eu acredito mais nesse lado que você falou. De repente um pouco de ansiedade da nossa parte, a gente acaba chutando a bola que não precisa ser chutada, acaba dando um passo que não precisa dar e você acaba errando de uma forma que num jogo desse não pode ir rápido. Mas eu acho que valeu pela nossa luta, pela nossa entrega e eu acho que o grupo está aí para a gente ter tentado fazer o melhor. Bom, Mauro, essa maratona, a gente sabe da dificuldade que foi para chegar até Araraquara, o voo atrasou, depois foram mais três horas e meia de ônibus, o Náuzio logo em seguida volta para Recife, amanhã já se reapresenta, já viaja novamente, vai para a Goiânia. Essa grande maratona, essa maratona intensa de jogos e viagens também prejudicou no rendimento da equipe ou vem prejudicando no rendimento da equipe, na tua opinião? Não, cara, eu acho que esse campeonato a gente sabe que ele é assim, é um jogo atrás do outro e a gente tem que tentar trabalhar em cima dessa dificuldade, que é de você recuperar, que é de você estar sempre com o time bem para poder fazer um bom jogo. Eu acho que hoje não atrapalhou não, eu acho que nós criamos bem a questão do jogo mesmo, eu acho que aconteceu porque nós não conseguimos caprichar um pouquinho para poder fazer um bom jogo.